Eu estou passando no começo desse vídeo pra avisar que eu estou sorteando 10 mil Robux, sim 10 mil Robux pessoal E pra você participar e ter muita chance de ganhar esse sorteio, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Por que vocês devem estar se perguntando né? Por que tem que fazer isso gente? Porque tem que passar em todos os vídeos que eu postar até eu chegar a meta de 100 mil inscritos, sim pessoal Porque no decorrer de todos os vídeos até eu chegar em 100 mil inscritos, eu estarei falando uma palavra secreta Que só quem assistiu o vídeo inteirinho vai saber com essa palavra secreta E se assim gente, comentando essa palavra secreta aí nos comentários juntamente com o seu nick, beleza gente? E é assim que funciona, beleza? Resumindo gente, tem que assistir o vídeo todo e descobrir qual é a palavra secreta e comentar ela aí nos comentários Tem que passar em todos os vídeos mesmo gente, não pode faltar nenhum até eu chegar em 100 mil inscritos pessoal Não pode faltar em nenhum mesmo, tá bom? Então fiquem com o vídeo e boa sorte a todos! E aí galerinha, tudo beleza? Eu sou o Mad e tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês Sim gente, e hoje eu estou aqui mais uma vez no Adopt Me Para estar trazendo um vídeo muito divertido pra vocês Sim gente, um vídeo muito divertido que eu estou trazendo aqui hoje no Adopt Me pessoal E o que eu estarei fazendo aqui hoje que é tão divertido assim? Olhem só pessoal, eu fiquei sabendo que tem um baú secreto aqui no Adopt Me Sim gente, e hoje eu vou ir à procura desse baú secreto Eu espero que eu consiga encontrar né pessoal, esse baú secreto, tá bom gente? Porque eu tô muito ansioso mesmo pra ver se eu vou ganhar alguma coisa legal naquele baú secreto, tá bom gente? Mas eu queria avisar que hoje eu não estou aqui sozinho Hoje eu tô aqui com o Meise E aí Meise, e aí Meise, como é que você tá? Tô bem Nossa, já fez aquela entrada triunfal né Meise? Isso mesmo, ó Uh, pulei lá de cima É, mas olha só Meise, você sabe o que a gente vai fazer aqui hoje? Não, me conta aí A gente vai procurar o baú secreto Meise O baú secreto de que, de hambúrguer? Não Meise, de coisas lendárias Batata frita Meise, coisas lendárias Que eu falo tipo, poção, pet lendário Exatamente Meise Um baú secreto Sim, e eu vou tá mostrando tudo isso aqui pra vocês Só que uma coisa eu falo pra vocês Assistam esse vídeo até o final, tá bom gente? Porque, né, eu estou sorteando 10 mil Robux, pessoal E pra vocês participarem desse sorteio de 10 mil Robux Vocês tem que assistir esse vídeo aqui inteirinho até o final né pessoal? Tem que assistir esse vídeo aqui inteirinho até o final E por que pessoal? Por que? Porque né gente, eu estou sorteando 10 mil Robux E eu irei falar uma palavra secreta no decorrer desse vídeo, pessoal E só quem souber qual é a palavra secreta Estará concorrendo ao sorteio de 10 mil Robux Então se vocês quiserem ter a chance de ganhar 10 mil Robux Assistam o vídeo até o final Porque eu posso estar falando a palavra secreta em qualquer Em qualquer, qualquer momento do vídeo Beleza gente? Então é isso pessoal Deixa eu estar entrando aqui na minha casa, gente E olha só, uma coisa muito importante que eu gostaria de falar pra vocês Pra quem não sabe, gente Eu tenho um Instagram Sim gente, eu tenho um Instagram Que está aparecendo pra vocês na tela aí agora, pessoal Está aparecendo pra vocês na tela aí agora Então faz o seguinte gente Me segue lá, tá bom? Me segue lá Que lá pessoal, vocês podem ter a chance de estar falando comigo, tá bom gente? Porque sempre eu tento responder todos os inscritos Por mais que seja bastante Eu sempre tento estar respondendo todos vocês, tá certo? Então me segue lá, tá bom gente? E essa semana eu vou estar fazendo gente Uma jogatina Jogando com inscritos, tá bom gente? Eu vou estar chamando vocês Lá no meu Instagram Pra gente poder estar jogando, tá bom? A gente vai estar adicionando vocês aqui no Roblox E a gente vai poder jogar Adopt Me juntos, tá bom pessoal? Então me segue lá Porque eu só vou jogar com quem for meu seguidor no Instagram Beleza? Mas ok Maze, vem aqui no meu lugar secreto Que você sabe onde é já Tá bom, já estou chegando Eu já sei onde é Beleza E olha só gente Eu tenho que fazer algumas tarefinhas com o meu pet Mas eu queria estar fazendo um desafio com todos vocês Enquanto eu faço as tarefinhas com o meu pet Gente Que é o que pessoal? Olha só Tem que deixar o dedo no like Oi? E você? Que? E você? Eu estou aqui Eu estou aqui dentro da minha casa agora Mas olha gente O desafio dos 5 segundos funciona como? Tem que deixar o dedo no like Se inscrever no canal E ativar o sininho Em 5 segundos Sim gente Em 5 segundinhos Quem conseguir completar esse desafio em 5 segundos É só comentar a palavra Eu consegui Aí nos comentários Que aí estarei dando Um mega coração No comentário De quem conseguir completar o desafio Tá certo pessoal? Então vamos lá Que eu quero saber Quem que é o inscrito mais rápido Ó Quando eu falar já O desafio estará valendo Então Já Um Dois Três Quatro E cinco Acabou E aí Vocês conseguiram? Comentem aí Que eu estou muito ansioso Para saber Tá bom? Mas ok pessoal Meise Você viu como é que está ficando O meu cineminha? Vim Está ficando muito top Está ficando muito bonito É Meise Só falta Só que falta bastante coisa Para falar a verdade ainda Meise Falta bastante coisa Deixa eu ver se aqui Eu consigo arrumar pipoca Deixa eu ver Assista o filme Sim Assista o filme aí Meise O canal do Mad É Não tem nada aqui para assistir A TV é toda branca É só para decoração mesmo Mas olha só Meise Vamos estar indo lá Para o centro da cidade Em busca desse baú secreto? Vamos estar indo Vamos lá O normal Meise Seria a gente ter Como que eu posso dizer Um mapa né Meise Para poder encontrar o baú Mas como a gente não tem A gente vai ter que ir Procurando pelas nossas experiências Né Meise Vem cá Isso mesmo Consegue entrar? Não consigo Então pegue seu veículo e venha Ah não acredito Primeiro eu queria ver se você consegue me achar aqui Meise Eu não saí do mapa ainda Quero ver se você consegue me encontrar Tá bom E eu ainda estou aqui no mapa Vamos ver se Achei Não 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 vale Para com isso Meise Pode fazer de novo Não vale Achei Não 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 Sem vir atrás de mim Não estou entrando em nenhuma casa Meise Só tem que saber Não onde eu estou certinho Não estou dentro de nenhuma casa Sem dar TP Vamos ver Tá bom Já estou indo Então venha Já achei seu carro Deixa eu ter longe do meu carro Minha amiga Entrou na casa Não entrei Que não vale entrar Eu vi você entrando Meise Não entrei Estou falando que eu não entrei Eu só deixei meu carro aí Meise Eu estou dizendo para você É não te acho Digito Digito Eu estou só rodeando por aqui Estou aqui do lado do meu carro agora Meise Você é muito ruim Você é muito ruim Não roubei não gente A galera do vídeo aí viu que eu não entrei em nenhuma casa Calma aí Espera Meu carro não é muito rápido Deixa eu ver que carro você está usando Ah Ah Ih Um trenó Um trenó Vamos postar uma corrida Não Você vai ganhar Vamos Vai Pode sair na minha frente Até lá na parede Vai Valendo Ah não Atrapalhou Ah não Não valeu Calma Acidente Acidente Calma Vamos lá para o centro da cidade Vai Vamos para o centro da cidade Vamos Olha só Meise Ó O primeiro lugar Meise Que eu vi que estão dizendo por aí Que pode ter o baú secreto Meise Sabe não onde que é É aqui ó Pera lá que eu vou estar vindo para cá Olha só Vem cá Vem cá Vem cá Estou aqui no parquinho Pronto Aqui ó Que é lá naquela salinha dos UBs Meise Dos hobbies né Que é as brincadeiras Quer ver Oi Não né doido Tá maluco É aqui ó Nessa casinha aqui ó A gente entra aqui ó E aí Estão falando com o primeiro mapa Meise Que é já nada mais Nada menos do que o próprio nome né Cadê Cadê Tem que soltar as ruínas antigas Cadê Bahia dos Naufrágios Aqui ó Que não Ou não Deixa eu ver Minimundo É no Minimundo Tá certo É no Minimundo Vem cá no Minimundo Deixa eu ver se é É essa aqui mesmo Meise Você pode ver que a decoração disso daqui De tudo isso aqui é de pirata né Meise Olha só Uma decoração bem de pirata aqui Meise Ou seja Estão dizendo por aí Que está por aqui né Meise Aqui pelo mapa Este baú secreto Meise Só que aí que tá A gente tem que dar uma procurada agora né Meise Vamos tá dando aquela procurada Pra ver se eu consigo achar o baú Olha aqui não Que a gente cai Tentar subir em cima dessa cama Você conseguiu? Já tô na cama Já tô aqui Ô louco Pera aí Deixa eu ver se eu consigo Eu sou o rei do parkour Você não sabia não? Eu consigo Opa Já errei Já errei Só o rei do parkour Eita Meise Eu já tô errando aqui tudo Eu apertei Consegui já Consegui Deixa eu ver se ela tá debaixo do travesseiro Vamos procurar Não é você que é Vamos procurar muito bem aqui Meise Pra gente conseguir encontrar né Deixa eu ver É tá bem difícil Por aqui não tem nada Pelo que eu tô vendo Só se for ali pra trás da cama Deixa eu tá vendo se tá por aqui Eu acho que tá lá embaixo Será Meise? Eu acho que tá Só indo pra lá pra gente saber Cadê você? Eu tô indo pra lá Cadê você? Eu tô na escada Ué Que escada? Aqui ó Aqui louco Nossa você tá mó longe Tá mó longe Mas vai tá no mesmo lugar Por aqui ó Por aqui Ó tem uma setinha apontando pra mim vir por aqui Meise Deixa eu ver Ah eu caí Eu caí Ah não Eu não posso cair lá É o jeito é não cair Meise Nossa mas eu acho que realmente pode estar por esse mapa aqui Eu vou estar indo pra escada aí onde você tá O jeito vai ser ir por esse mapa aqui Meise Porque eu acho que pode realmente estar nesse mapa aqui né Lola eu caí Mas se não estiver nesse mapa Meise Está em alguns outros mapas daqui né Meise Com certeza vai estar aqui pelos lobbies Que é o novo É tipo Não saiu tanto tempo Não faz tanto tempo que saiu essa atualização desse lugarzinho né Então pode realmente estar por aqui Meise O negócio a gente está procurando mesmo né Deixa eu estar vendo Eu não tô ganhando nada Eu não tô ganhando nada Deixa eu ver Deixa eu ver Meise Fala uma coisa Meise Oi Se eu encontrar esse baú O que que você pode O que que você vai me dar Uma poção de voar Você vai me dar uma poção de voar? Uhum Ô meu amigo Ô meu amigo Então me dá uma poção de voar Que eu te dou várias dicas Onde tá o baú O baú secreto Vamos esperar um tempinho Tá, tá certão Meise Eu encontrei o baú secreto Mentira Eu encontrei o baú secreto Mentira Agora eu só quero a poção de voar Que eu te mostro Tá bom Vem aqui Vem aqui Tá Deixa eu cair aqui Que aí eu Eita Sai Vem aqui pra salinha Vem aqui pra salinha Eu tô no sofá Vem aqui na salinha Tô indo aí Cadê você? Tô aqui na salinha Sai do mini mundo Ah tá Tá bom Tô saindo Tá Gente A palavra secreta do vídeo de hoje É a palavra baú Eita Eu entrei no sem querer aqui Eu entrei aqui também Entrou? Cadê você? Pronto Me dá aí que eu te mostro onde tá Te fala onde tá Aí Porque eu encontrei o baú Meise Pode colocar aí É isso aí Meise É isso aí Ah não Meise Coloca aí Doido Ah Vai 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 Que eu vou te falar Meise Onde tá esse baú Olha só Olha só Vai vai Meise Não vai ter carregado aí Segundo de novo Aí Obrigado Meise Muito obrigado pela poção de voar Meise Muito obrigado pela poção Agora eu vou te falar Realmente Onde que os caras falaram Que está esse baú Tá bom Meise Ó Todo mundo Meise Todo mundo que é da gringa Meise Estão falando Que está no mapa Da baía dos naufrágios Meise Sim Eu entrei no mini mundo lá Só pra te trollar E você me passar a poção mais rápido Meise Nossa Eu não acredito É sério Eu entrei lá só pra poder te trollar Meise Eu sabia que já não estava lá Mas olha só Meise Estou falando Que realmente está aqui nesse mapa Só que tem um problema Meise Eu realmente Eu sei que o baú está nesse mapa Meise Mas eu não sei Em qual lugar desse mapa Que ele está Meise A gente tem que estar Procurando Esse baú Agora nesse mapa Galerinha que também está assistindo o vídeo É só ir procurar nesse mapa aqui Porque está por aqui Tá bom Realmente está por aqui Porque todo mundo está falando Que está por aqui Esse baú Né pessoal Na baía dos naufrágios Só que agora ficou de noite Não tem como eu ir procurar Né pessoal Porque não dá pra enxergar quase nada Mas eu estarei à procura Desse baú secreto Né pessoal E se vocês conseguirem encontrar Comentem aqui nos comentários Pra todo mundo saber Na onde né Encontrar o baú secreto Beleza pessoal Ficou de dia agora Mas comentem nos comentários Se vocês conseguirem encontrar Pessoal Pra todo mundo saber né Pessoal Como é que Como é que pega o baú secreto Pra mim poder saber também Tá bom gente Mas olha só Uma coisa muito importante Que eu gostaria de falar pra vocês É que o Maze Também tem um canal Né Maze Isso mesmo E Maze Você também está fazendo Um sorteio Maze Estou fazendo Vou fazer um sorteio Na verdade É gente O Maze vai fazer Um sorteio de Robux Pessoal Então olha só gente Eu vou deixar o canal do Maze Aí fixado nos comentários Tá bom gente Então passa lá no canal do Maze E acompanha os vídeos dele Porque ele vai estar fazendo Um sorteio de Robux Tá bom gente Pra vocês estarem podendo Ganhar Robux também Porque vocês podem ganhar Robux No sorteio de cá E no sorteio do canal dele Tá bom gente Então passa lá no canal dele Pra dar uma ajuda pra ele Né Maze Isso mesmo Mas olha só gente Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Obrigado a todos Que vocês tiram até esse momento Um forte abraço a todos Eu espero que também Vocês consigam encontrar O baú secreto Que eu também quero muito encontrar Né Então valeu Falou E tchau